E aí, beleza? Eu sou o Romulo e seja muito bem-vindo. Hoje eu tô na minha semana de livros, né? O Céu, número 5. Vou falar da semana que passou, que foi do dia 13 até o dia hoje. Que dia que é hoje? 20! Muito bom, gente. Então, vou falar como foi a minha semana, tá? Criançadas tão felizes. Terminei de ler A Esperança, né? Que é o último livro da... Que alegria. Último livro da trilogia, Jogos Vorazes. Gostei. Dei 4 estrelas, mas eu vou falar mais pra frente sobre ele. Eu não sei ainda se eu faço um livro só sobre os 3 ou um pra cada. Um livro, não. Um vídeo sobre os 3 ou um pra cada. Não sei. Tô pensando ainda, mas enfim, terminei essa semana. Essa semana também eu li Sejamos Todos Feministas, dá pra ver aí? Da Shimamanda dos Grandes Instrumentes. Eu vou fazer um vídeo especial sobre ele. Especial, entre aspas. É só um vídeo extra. Não sei se essa semana ou semana que vem. Por ser o mês das mulheres, eu quero falar sobre esse livro. Gostei muito. Dei 5 estrelas. Dei duas páginas desse aqui. Eu tô na página 143. Né? Do segundo livro das Crônicas do Gelo e Fogo. Esse aqui é A Fúria dos Reis. Mas a gente tá que tá. Eu queria terminar isso aqui em duas semanas. Será que eu consigo? Acho que não. Em duas semanas eu li isso. Vamos tentar. E eu comecei a ler hoje Harry Potter e a Pedra Filosofal. Que é o primeiro livro, né? Não preciso nem explicar que todo mundo já conhece ele. Eu tô na página 11. Comecei hoje, então tô bem no comecinho. E é basicamente isso. Essa foi a minha semana. Eu corri um pouco porque eu não quero ficar falando, né? Como sempre. Eu quero só que seja super rápido. Essa foi a minha semana. Me conta aqui nos comentários como foi a sua. Se você gostou do vídeo, curte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Me siga nas redes sociais. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Essa semana a gente vai ter terça-feira o vídeo sobre Batman vs Superman. Vou falar sobre esse filme que é tão aguardado. Sexta-feira vai sair a resenha do Guerra dos Tronos. E é isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.